Quando a minha mãe tinha a tua idade e vivia na tribo, chegaram os seringueiros. Esses são pessoas do rio. Eles continuam desmatando, destruindo a floresta. Você me trouxe para um deserto. Não fique triste, Alessinha. Vamos fazer disto o nosso lar. Vivem aqui muitos animais que ainda são selvagens. Isso atrai caçadores de vários países. A propriedade da Aracia é um belo lugar. Podias tentar perceber se ela quer vender a propriedade. Sim, tia. Tua avó tem de se preocupar mais contigo. Pera-me esta carta para ti. Dizem que vivemos numa barraca sem condições de habitabilidade e que temos 30 dias para tirar a casa do rio. Qual é uma casa flutuante, não é? Foi a minha avó que construiu. Com umas casas no Amazonas. E então, avó, conhece uma maneira mais agradável de se viajar? E então, avó, conhecê-la de Leonesia. E enfim...